A trata entregou recentemente ao Exército Brasileiro seis caminhões pesados oito por oito, onde três serão destinados ao 5º Batalhão de Engenharia de Combate e os outros três serão entregues ao 12º Batalhão de Engenharia de Combate. Recebido no dia 31 de novembro, no porto de Paranaguá, no estado do Paraná, os caminhões foram transportados em comboio militar pelos caminhões e pessoal do 5º Batalhão Logístico, chegando no aquartelamento localizado na cidade de Curitiba, no dia 1º de dezembro. É importante lembrar que os astros feitos pela Avebrais Aeroespacial também utilizam chassi Strata, o que poderá facilitar a manutenção dos veículos. A aquisição do sistema faz parte do projeto de modernização dos meios de engenharia de combate do Exército Brasileiro. O acordo foi firmado no final de 2017.